Olá, tudo bem? Agora eu vou fazer a tradução do resumo de um artigo. O tema do artigo é experimentos reais e virtuais propostas para o ensino de eletricidade no nível médio. Esses aqui são os autores, José Carlos da Silva e Adriana Gomes Dickmann. Esse artigo foi extraído da Revista Brasileira de Ensino da Física, volume 41, número 1. A fundamentação teórica. Então, na pesquisa tem vários autores, mas o que eu achei mais relevante são as orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e os autores Ribeiro, Almeida e Carvalho, de 2012. Então, o artigo, ele explica principalmente, né, a principal questão que ele lança é se as aulas de física usando experimentos, experimentos reais ou simulações no computador se são de fato significativas para o aprendizado dos alunos. Os autores pesquisaram essa resposta. As orientações dos parâmetros curriculares nacionais já explica a importância de ensinar física não apenas usando explanação teórica, ela mostra a importância de usar experimentos em que os alunos possam visualizar os fenômenos para que isso possa favorecer o aprendizado. Essas experiências podem ser reais ou virtuais, podem ser simulações no computador. Se a aula de física é apenas explanação teórica, isso faz com que os alunos encarem a disciplina ou o componente curricular de física extremamente difícil e é como se eles bloqueassem a mente para o aprendizado. Então, eles passam a acreditar que é impossível adquirir aquele conhecimento. Através dos experimentos, os alunos podem visualizar os fenômenos e isso ajuda a entender o conteúdo. Porque a física é muito abstrata. São muitos conceitos que não podemos ver. Então, os experimentos tornam esses fenômenos visíveis. Isso, com certeza, ajuda o aluno a relacionar a teoria e a prática, fazendo com que o conhecimento seja alcançado. Outro autor citado é Finkelstein, que com outros autores fez uma pesquisa em 2005 a respeito do uso do software FET para ensinar eletricidade no ensino médio. Nessa pesquisa, os autores perceberam que os alunos conseguem entender melhor. Foram pesquisados dois grupos, um em que houve apenas a exposição teórica e outro que, além da exposição teórica, teve o uso do simulador. O grupo que usou o simulador conseguiu uma nota melhor do que o grupo que não teve essa experiência. Então, o grupo que teve a experiência visual, ele também conseguia explicar melhor os conceitos e mostrando assim que entenderam melhor a parte teórica. A pesquisa foi feita numa escola estadual de São Paulo usando quatro turmas do terceiro ano do ensino médio. Nessas quatro turmas foram ministradas dez aulas em cada e, no final, foi feita uma comparação entre os resultados. Qual tinha se saído melhor ou não? E se os experimentos tinham ajudado ou não? Foram usados quatro estratégias diferentes para cada turma, que é o que vamos ver agora. Mas, antes das aulas e dos experimentos, foi realizado um pré-teste para saber o que eles já conheciam sobre o assunto. Então, na primeira questão, foi analisado o sentido da corrente elétrica. Na segunda questão, se ele sabia analisar o valor da corrente elétrica. Na terceira, identificar transformações e conservação de energia. As questões quatro, cinco, seis e sete tinham gráficos e tabelas que os alunos precisavam interpretar. E a oitava questão, eles precisavam montar um experimento. A primeira estratégia foi realizada na turma do terceiro ano A. E essa primeira estratégia envolvia a abordagem teórica, seguida de abordagem experimental real. Então, os alunos foram divididos em trios para que eles pudessem trabalhar separadamente e organizar os experimentos. Assim, todos poderiam participar. Com a orientação do professor, eles montaram, conforme vocês podem observar, na figura 1A. O professor solicitou que eles montassem um circuito simples, usando pilhas e uma lâmpada. Em seguida, o professor pediu para que eles acrescentassem a esse circuito um resistor e um amperímetro, para que eles pudessem verificar os valores da corrente e da tensão. A estratégia número 2 foi aplicada na turma do terceiro ano B, que consistia de uma abordagem teórica, seguida de uma abordagem experimental virtual. foi usado o software FET. O software já estava instalado nos computadores e os alunos foram divididos em duplas para que todos pudessem praticar. Então, primeiro foi feito um circuito simples e depois um circuito com resistor e amperímetro. A terceira estratégia foi aplicada na turma do terceiro ano D, que consistia em já iniciar com a abordagem experimental com o experimento real. Então, o professor pediu o auxílio de três alunos para montar o experimento. Ele montou um circuito elétrico com pilhas e lâmpadas. Então, depois que já estava montado e funcionando, era que o professor passava os conceitos sobre resistência e também foi respondida uma questão no quadro e solicitado que os alunos respondessem em uma atividade. E após a explicação sobre o que era o resistor, como funcionava a resistência elétrica e também sobre a lei de Ohm. O professor explicou, depois passou uma atividade e depois uma avaliação. A estratégia quatro também foi uma abordagem diretamente experimental, mas dessa vez usando o simulador, o software FET. Então, primeiro foi montado o circuito com pilha, lâmpada e então foi introduzido os conceitos a respeito de corrente elétrica, intensidade, tensão. Também explicou a respeito da resistência elétrica e também foram acrescentando mais pilhas para ver os valores, se alteravam ou não. Em seguida, foi feita a explicação e depois uma atividade. Essa estratégia, a quarta, foi aplicada na turma do terceiro ano C. Então, depois de toda a aula, foi feito um pós-teste com nove questões de múltipla escolha e baseadas nas competências do Enem. Agora, eles podiam perceber se os alunos tinham aprendido de verdade comparando com o pré-teste. Quais foram os resultados obtidos? As avaliações mostraram que as notas depois das aulas e dos experimentos, tanto os experimentos reais como as simulações, ajudou no entendimento dos alunos e fez com que as notas melhorassem. Também, comparando experimentos reais e virtuais, qual seria o melhor? Então, isso vai depender. Os experimentos reais, eles ajudam os alunos a ter uma percepção do que acontece na vida real. Mas, devido à falta de experiência deles em usar o equipamento, isso necessita de muita orientação e supervisão dos professores. No caso dos experimentos virtuais, existe alguma vantagem, pois existem fenômenos microscópicos que não são possíveis de perceber, que só são possíveis de captar através de simuladores virtuais. mas, os simuladores não conseguem representar a realidade, os alunos não conseguem ter esse contato com a realidade. Então, o que pode ser feito é uma combinação entre os experimentos reais e os virtuais, para ajudar os alunos a entenderem melhor. E também, antes, no pré-teste, percebeu que os alunos sabiam pouco conteúdo e após as aulas, esse conhecimento aumentou. Mas, os experimentos tiveram uma interferência significativa no aprendizado. O artigo mostrou, assim, a importância do uso de experimentos no ensino da física e que apenas aulas expositivas teóricas não são suficientes. Que os alunos visualizando os fenômenos faz com que eles aprendam e absorvam os conceitos. Muito obrigada pela atenção. O artigo, o link do artigo vai estar aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar o artigo completo. Certo? Tchau! Tchau!